Você de casa está em busca de uma oportunidade de emprego? Olha só, somente nesta semana o Sistema de Emprego Nacional CINE está ofertando 330 vagas de trabalho aqui no Piauí. Ao vivo o nosso repórter Emanuel Pereira traz todos os detalhes. Boa tarde, Emanuel. Quero saber como é que as pessoas que se interessarem por algumas dessas vagas podem se candidatar e quais são as vagas ofertadas pelo CINE esta semana. Boa tarde. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, bancadistas. E a todos que acompanham o Bancada Piauí. É isso mesmo, são mais de 300 vagas, 330 vagas de trabalho para quem está procurando uma oportunidade aí no mercado. Essa é uma excelente... 50 dessas vagas são para operador de telemarketing. E um detalhe muito bacana é que 45 dessas vagas são oferecidas para PCDs, no caso, portadores de deficiência. Ao meu lado está o superintendente de trabalho, renda e inclusão social, senhor José Barros, que vai nos explicar como é que funciona a distribuição dessas vagas, quem que pode se inscrever para se candidatar. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Bancada Piauí. Eu gostaria de falar... que o senhor falasse mais a respeito sobre essas oportunidades. Como é que a pessoa pode se candidatar a uma dessas vagas no mercado de trabalho? Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, a bancada, os bancadistas. Boa tarde, Emanuel. Emanuel, como você colocou aí, a quantidade de vagas que está sendo disponibilizada pelo CINE vem sempre crescendo. Mês a mês vem sempre crescendo essa quantidade de vagas. Isso é uma comprovação da seriedade que o CINE trabalha, de que a forma como a gente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Temos visitado as empresas, conversado com os RHs das empresas, temos feito um trabalho de qualificação. E isto tem feito com que a procura por uma vaga do CINE vem crescendo cada dia, porque os empresários também, as empresas estão também colocando as suas vagas através do CINE, porque tem também várias RHs aí, empresas privadas, que também fazem essa intermediação. Mas o CINE vem se colocando como uma entidade que realmente prepara o seu colaborador para poder disponibilizar para as empresas. Mas, em 2023, nós encaminhamos aproximadamente 5 mil pessoas foram intermediadas para as empresas. Dessas, 1.099 pessoas ficaram trabalhando nas empresas, porque o CINE não tem o emprego. A vaga não é do CINE. O CINE apenas recebe a disponibilidade da vaga das empresas e ele faz a intermediação, encaminhar as pessoas para as empresas. Mas lá tem um teste seletivo, uma seleção ainda. Em relação à escolaridade desses candidatos e à faixa etária, existe alguma restrição? Não. Tendo 18 anos, a escolaridade, normalmente o cargo estabelece. Quem quer, por exemplo, quando a empresa coloca o perfil do colaborador que ela precisa, ela coloca lá a escolaridade que ela exige. A grande maioria das pessoas que são absorvidas no mercado de trabalho são pessoas a partir do ensino médio. Mas não tem esta necessidade de você, para concorrer à vaga, de você ter o ensino médio. Quem estabelece esse rigor, esse controle, é as empresas que estão selecionando. Para se candidatar a uma vaga, qual é a documentação necessária? Para se candidatar a uma vaga, você tem que ir presencialmente no CINE. Aqui em Teresina, nós temos, era ali na Joaquim Ribeiro, nós estamos mudando o CINE para Álvaro Mendes, ali na esquina com a Coelho de Resende. Nós temos também lá no Shopping Rio Puti, temos também no Disseu Arco Verde e temos também outra aqui no Shopping Ladeira do Uruguaio, no Shopping do Automóvel. E de forma que você tem que ir procurar, levar seus documentos pessoais e levar o seu currículo com a comprovação de curso que você tenha feito. Quanto mais oportunidade você tenha de se qualificar, mais chance você tem de entrar no mercado. Mas eu queria, Manuel, colocar aqui também que nós não estamos trabalhando apenas com a intermediação de colaborador, daquela pessoa que tem, que quer trabalhar para uma empresa já. Mas nós estamos também focando nas iniciativas empreendedoras, tanto de economia solidária como também das pequenas empresas. Nós criamos um programa Passaporte Empreendedor, nós, numa parceria com a UESP, foi dado a eles um curso de gestão empresarial, onde eles tiveram as noções de como fazer a empresa funcionar, de precificar, de dar necessidade de manter aquele fluxo de caixa, o que é o capital de giro. Então, eles se prepararam e depois receberam o crédito da agência de fomento. E agora nós estamos com um outro projeto, que é o projeto Empório Empreendedor nos Municípios, onde a gente busca identificar no município qual é a vocação empreendedora dele. E nós estamos com esse projeto começando lá em Coivaras, agora ele vai culminar dia 29. Dia 28 é o lançamento, é a abertura. Dia 29 é o dia da feira. Nós reunimos lá mais de 100 empreendedores, fizemos a formação, ajudamos a criar uma cooperativa para que a gente possa estar, dia 29, vamos ter a culminância com esta feira. Tudo são iniciativas que a gente está buscando levar essas pessoas para montar o seu próprio negócio e intermediar também para ser um colaborador. Muito obrigado pelas informações, superintendente. E para mais informações, você que quer uma vaga no mercado de trabalho, você pode acessar o site www.cine.pi.gov.br. Eu volto com você, Sayuri. Obrigada, Emanuel, pelas informações, informações completas para quem quer uma vaga de emprego, para quem quer ser empreendedor. Então, acesse o site do Cine para mais informações. Então, o nosso portal a10mais.com também tem informação por lá.